Ninguém mais quer vender brigadeiro, nem bolo de pote pra ganhar dinheiro Balconista, atendente de loja, tá sobrando vaga, o bagulho tá foda Caralho, como é que pode? Tá todo mundo na porra do job Caralho, como é que pode? Tá todo mundo na porra do job Caralho, como é que pode? Tá todo mundo na porra do job Caralho, como é que pode? Tá todo mundo na porra do job Caralho, como é que pode? Tá todo mundo na porra do job Carota de programa não quer mais fazer programa Tá vendendo conteúdo, virou puta que não foi PAUNA DO JOB PAUNA DO JOB Hoje é coro dar do JOB PAUNA 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 DO JOB Hoje é coro dar do JOB PAUNA DO JOB PAUNA DO JOB PAUNA DO JOB PAUNA DO JOB Manda pra elas, LC do SP Manda pra elas, mutaria mulher Provocou agora sustenta Sequência, pau do luteiro PAUNA DO JOB Ninguém mais quer vender brigadeiro Nem bolo de pote pra ganhar dinheiro Balconista, atendente de loja Tá sobrando vaga, o bagulho tá foda Caralho, como é que pode? Tá todo mundo na porra do job Caralho como é que pode Tá todo mundo na porra do job Caralho como é que pode Tá todo mundo na porra do job Caralho como é que pode Tá todo mundo na porra do job Caralho como é que pode Tá todo mundo na porra do job Caralho como é que pode Tá todo mundo na porra do job Caralho como é que pode Caralho como é que pode Tá todo mundo na porra do job Caralho como é que pode Caralho como é que pode Tá todo mundo na porra do job Caralho como é que pode Tá todo mundo na porra do job Caralho como é que pode Banda pra elas LC do SP Banda pra elas mutaria mulher Provocou, agora eu sou estenta Sequência pau do roteiro Buggy Buggy Bug